Música Com certeza a noite será muito proveitosa para que nós possamos acumular e aprofundar a nossa reflexão sobre a questão do modelo de desenvolvimento em curso do Rio de Janeiro e as alternativas que uma candidatura ecossocialista e libertária pode apresentar para o Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu queria chamar para compor a mesa aqui conosco primeiro o companheiro Cosme, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST. Queria chamar a companheira Sandra Quintela, da Rede Jubileu Sul e do Pax. Queria convidar a mesa o companheiro Eduardo Barcelos, da Associação dos Geógrafos do Brasil, da AGB. Queria convidar a mesa o companheiro Alano Messentia, economista do BNDES e presidente do PSOL Carioca. É, o nosso presidente. E queria chamar o companheiro Henrique Vieira, veiador de Niterói e presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Zanhamento da Câmara de Niterói. Nós tenhamos ainda duas formas de participação. Primeiro, a criação de um pequeno grupo de trabalho pós-seminário, das pessoas que se propõem ou estejam dispostas e disponíveis para continuar produzindo e refletindo sobre esse tema e sistematizando as ideias que serão trabalhadas aqui ao longo da noite. e um e-mail também para aquelas pessoas que não puderem participar coletivamente possam enviar as suas contribuições individuais, as suas questões que gostariam de verem incorporadas no programa de governo do Partido Socialismo e Verdade. E o e-mail é programapessoal2014, programapessoal2014, arroba de e-mail, ponto com. Esse e-mail a gente vai estar recolhendo todas as contribuições e trabalhando e traduzindo tais contribuições no programa de governo. Boa noite a todos e todas. Vou apresentar a mesa. Vou falar mais desse momento de reflexões do modelo de desenvolvimento do Rio de Janeiro. e eu vou procurar tentar refletir um pouco sobre a questão agrária do Rio, né? Entendendo que a questão agrária condensa essa interface do modelo de desenvolvimento do meio ambiente, violação de direitos, impactos no espaço agrário e a discussão da segurança sobre a lei aumentar no estado do Rio de Janeiro. e tentar fazer um diálogo entre a questão agrária e a questão ambiental. Acho que é importante pontuar no início, para a gente começar a discutir essa questão, é que modelo é esse que nós estamos hoje vivendo, né? Que processo de desenvolvimento está em curso hoje no Rio de Janeiro. Até para afirmar que esse modelo, ele já se mostrou incompatível com a nossa base, a nossa estrutura ambiental existente no Rio de Janeiro, né? Haja vista que o Rio hoje resguarda um ambiente ambiental extremamente singular no Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando, por exemplo, que hoje a maior área de restinga do país, a última área pontilha de restinga do país, está sendo destruída pela ampliação de um sistema portuário, um mínimo portuário, né? Em São João da Vara, que é a construção, acho que todo mundo sabe, a construção do complexo portuário do Assum, né? E esse complexo está situado dentro da maior área de restinga existente no Brasil, a maior faixa pontilha de restinga existente no Brasil, e o empreendimento foi licenciado, né? Foi licenciado em 3, 4 anos, em um condomínio industrial e em uma estrutura corporal, né? Nós estamos falando também de uma bairra receptiva, né? A colega Sandra tem informações mais detalhadas, mas a bairra receptiva tem uma biodiversidade pesqueira muito grande, né? Além de toda a retaguarda da bairra receptiva, uma sequência de fragmentos florestais, né? Então, um contínuo aí na bairra receptiva, e é também uma bairra extremamente impactada, sobretudo pela expansão do setor mínimo portuário, particularmente complexo de sinergia, né? A partir da TKCSA e também a expansão do Porto Sudeste, com a receptiva para atender demandas da mineração, sobretudo do Sistema Sul-Sudeste da Vale, né? Diva de passagem, 40% do Sistema Sul-Sudeste da Vale desemboca na baía de receptiva, né? Das 32 minas da Vale em Minas Gerais, 14 exporam pela ferrovia da MRS que desemboca em dois portos, né? Que é a receptiva, que é o descoberto do Porto Sudeste, né? Que é a receptiva. Bom, nós estamos falando de um modelo de desenvolvimento também que busca, nessa reconfiguração econômica e espacial, se interiorizar, né? Estamos falando dos últimos 10 anos, pelo menos um modelo que desconcentra a indústria da região metropolitana, apesar de estar concentrada, 70% da força econômica do Rio de Janeiro está localizada na região metropolitana, mas existe um vetor, um curso, que é um vetor de interiorização do desenvolvimento, né? Sobretudo, por meio de grandes projetos, né? Talvez seja a linha, o fio condutor de todo o planejamento recente do Rio de Janeiro a partir de grandes enfrentamentos. E essa interiorização do desenvolvimento, ela buscou um discurso, né? Que é o discurso das vocações regionais, né? Como se as regiões do Rio de Janeiro estivessem naturalmente vocacionadas para receber um conjunto de empreendimentos e de investimentos de capital que estão em curso hoje, mas são investimentos de longo período de maturação, né? Tanto é que o último planejamento estratégico do Estado, ele pensa o Estado do Rio de Janeiro para 2021, a gente teve um planejamento estratégico 2007-2010 e depois a gente teve um planejamento 2012-2031 para mostrar um pouco o tempo de maturação desses empreendimentos e a robustez dos empreendimentos, né? Segundo esse planejamento, que é o que guia todo o modelo de desenvolvimento, nós temos pelo menos 200 bilhões de reais para serem investidos nessa carteira de projetos rumo ao interior, não só no meio da metropolitana, mas rumo ao interior, né? Então nós estamos falando de um modelo de alto impacto. Dentro desse contexto de expressão, desse modelo de desenvolvimento, a gente vê um processo radical de paralisia da reforma agrária, né? O Rio de Janeiro não tem ainda, como o Brasil não tem ainda, o mapeamento das suas terras públicas. Talvez seja uma questão política de autoencarregadura para os governos, o mapeamento das terras públicas do Rio de Janeiro, não só aqui, mas no Brasil. E por conta disso, nessa lógica de grandes empreendimentos, a terra passou a ser um objeto e desejo desses empreendedores. Há já visto aí um exemplo, o complexo do Açú, na sua implantação, desde Minas Gerais, ele consegue se apropriar de 30 mil hectares. No tempo. 6 mil hectares em Minas Gerais e 24 mil hectares no Rio de Janeiro. Desde as compensações alimentares, que são unidades de conservação criadas, desde a aquisição de terras pelo grupo X, desde os decretos apropriatórios de terra, que no caso formaram um condomínio industrial de São Paulo da Barra. E essa lógica dos decretos apropriatórios é uma lógica intrínseca do modelo de desenvolvimento. Acho que sem o decreto apropriatório o modelo funciona. Sem a canetada lá do gabinete a coisa não funciona. É assim que a barragem do Pompete e do Guapiaçu estão se implantando. É assim que o Porto do Açú e São João da Barra estão se implantando. É assim que o Rio de Janeiro, o Duto, o Minas, o Rio e o Porto do Oeste, todo o Fluminense e o Norte foram se implantando. É assim que as linhas de gás e as linhas de transmissão de energia foram se implantando. Todos esses empreendimentos combinados só se viajaram por decretos apropriatórios. Então, a participação da população no debate sobre o futuro do Rio de Janeiro nesses últimos anos e talvez nos anteriores foram ignoradas por conta dessa política verticalizada. Nesse contexto de paralisia da reforma agrária, a gente tem também um contexto de paralisia da produção de alimentos no Rio de Janeiro. Eu tenho dados aqui de puros básicos da alimentação do Carioca e da alimentação do Brasileiro. A área colhida de arroz em 1985 era de 41 mil hectares. Em 2006, 2 mil hectares. A área de feijão em 1985 era de 18 mil hectares. Hoje, 6 mil hectares. A área de mandioca em 1985 17 mil hectares. Em 2006 10 mil hectares. A área de tomate que é uma cultura comercial do Rio de Janeiro em 1985 4 mil hectares. Em menos em 2006 2 mil hectares. A área de barana em 1985 31 mil hectares. Em 2006 23 mil hectares. E mais um laranja em 1985 era de 29 mil hectares. A área colhida em 2006 5 mil hectares. Então, tem um cenário de desabastecimento alimentar e um cenário de insegurança alimentar de fato. Por mais que a gente tenha resistências por meio por meio de políticas públicas, por meio da resistência dos assentamentos, por meio da agricultura urbana, por meio da agroecologia, a gente tem um cenário que está sendo desenhado pelo menos dos 20 anos de desabastecimento dos alimentos no Rio de Janeiro. E junto desse processo, o IBGE em 2006 mapeou as áreas degradadas do Estado. Eles chegaram a uma cifra de 630 mil hectares degradadas no Rio de Janeiro. Sem questionar aqui a metodologia do IBGE para discutir de que área degradada, mas o fato é que a estatística oficial declara 630 mil hectares do Estado do Rio de Janeiro como áreas degradadas. Esse está 14% do território do Rio de Janeiro. 14%. E uma pergunta que surgiu nesses últimos anos foi o que fazer com essas áreas degradadas de 630 mil hectares? Quer dizer, uma base ambiental que pode se tornar uma base primitiva, mas que se encontra em uma situação degradada. E o agronegócio tem uma resposta. O agronegócio respondeu essa pergunta e eu acho que essa pergunta nós temos que responder a ela. A agricultura camponesa reforma agrária e agroecologia pegando esse tripé e fez uma resposta que fazia com esses 630 mil hectares degradados. O agronegócio fez uma resposta. O ano passado eu participei de um seminário na FIJAM sobre o estudo do consumo de madeira no Rio de Janeiro. Parecia uma terapia de grupo de empresários. Era um show de empresários do ramo da silvicultura perguntando ao Min como é que a silvicultura ia se viabilizar no Rio de Janeiro. E o secretário estadual do desenvolvimento econômico julgou ele e disse o seguinte eu não tenho uma resposta. Vocês têm 630 mil hectares disponíveis para expandir. Eles se referiram às áreas degradadas no Rio de Janeiro e à possibilidade de ocupação dessas áreas degradadas por um novo ciclo de monoculturas no Rio de Janeiro e seria a silvicultura. A silvicultura industrial era uma plantinha de madeira para estocar madeira visando esses empreendimentos industriais que estão sendo colocados no Rio sobretudo nos últimos dez anos. Estou terminando. E junto a esses 630 mil hectares o agronegócio não ficou satisfeito com isso. e pressionam sobretudo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Minério e Minério no ano passado 2013 lançam um estudo no Rio de Janeiro chamado Estudo de Favorabilidade das Terras para a Silvicultura. Uma nova categoria para classificar o que os alunos chamavam de aptidão agrícola que era uma classificação para tentar conduzir a política agrícola o agronegócio implanta agora uma categoria nova que é favorabilidade. A gente começa a olhar o estudo de favorabilidade a gente encontra uma cifra de um milhão e meio de hectares favoráveis a essa vitória no Rio de Janeiro entre baixa média e alta favorabilidade mas a cifra é um milhão e meio de hectares que foi dito inclusive nesse seminário de consumo de madeira pelo ministro secretário Carlos Vinc e pelo secretário do Rio de Janeiro ou seja nós temos aqui um milhão de mediatria se vocês não quiserem pegar essa bocada não foi por alerta do Estado não foi por disponibilidade do Estado por fazer e a gente também junto nesse cenário parece que é um cenário terrível a gente que a AGB fala para o pessoal vocês pintam um cenário terrível mas são dados oficiais de fato dados apocalímpicos mas são dados oficiais que tem colocado a gente de um dilema de focação mesmo ou a gente continua com esse poder de favorabilidade de terra para a cifra e cultura expansão metalúrgica expansão de portos ou a gente resiste e aponta projetos a gente já está construído junto com as resistências quer dizer eu sempre chamo atenção o que está acontecendo com as escolas do campo de Rio de Janeiro que seria um lugar importante para se discutir as pautas de desenvolvimento e aí eu queria introduzir aqui o fechamento da escola Reino Barros de Conceição de Macabu que é uma escola técnica agrícola que até o ano passado tinha um aluno essa escola foi fechada e formou vários técnicos agrícolas do estado e as escolas do campo elas estão sendo atacadas por esse modelo porque esse modelo ele impacta diretamente especificamente no norte luminense do espaço agrário onde tem assentamento e agricultura quem tem sofrido no norte luminense é agricultura e assentado e não mais lembrando de todo o processo de violência que tem sido desencadeado no norte luminense por conta dessas reconfigurações econômicas e espaciais que tem acontecido o Brasil esse ano o Brasil lidera o ranking de ambientalistas populares assassinados 365 ambientalistas foram assassinados no Brasil de 2002 a 2011 segundo colocado Peru terceiro colocado Colômbia metade dos ambientalistas populares assassinados estão no Brasil o presidente se decidiu considerar o sistema um ambientalista popular militante da da agricultura então acho que tem uma letra para as escolas do campo são unidades de resistência importantes da discussão do poder de desenvolvimento e da discussão de alternativas sobretudo a discussão da reforma agrariária como uma base produtiva social importante para o Rio de Janeiro acho que também a gente precisa de uma discussão mais séria sobre o licenciamento ambiental a fragmentação já mostrou o seu limite a fragmentação é que gera os contextos de conflito e de violação que a gente vive hoje no Rio de Janeiro licenciam uma torre depois licenciam um pedaço de tubo depois licenciam uma parede depois licenciam uma pilastra por aí essa fragmentação já foi questionada várias vezes pelo Ministério Público e a coisa não anda mas é fruto dessa política expansiva do desenvolvimento e para dar vazão a isso o Mink eu lembro que dizia que foi uma virtude de o Comperde ter sido licenciado em um ano o Comperde foi licenciado em um ano o empreendimento da história da Petrobras foi licenciado em um ano então ele foi uma virtude muito grande de ter feito um licenciamento nesta condição então precisamos de avaliações mais integradas avaliações ambientais estratégicas avaliações mais integradas que possam condensar a participação da população esses processos todos aqui há um esvaziamento muito grande da capacidade do Estado de convocar não só audiências públicas mas processos de mobilização processos de discussão mesmo dos empreendimentos e também a questão das ouvidorias as ouvidorias e conflitos não sei se isso seria uma alternativa importante mas eu acho que ouvir a população a gente está com alguns canais de problema da população em relação a esse processo de desenvolvimento talvez seria uma discussão a se levar como ouvir a população como mobilizar essa população para fazer essas denúncias porque o ruro compreensivo não pode resolver o ruro compreensivo está solto e a gente precisa refletir com essas forças para isso para conter esses impedimentos acho que a gente tem aí muita coisa para continuar conversando já fiquei aqui tentando anotar os dados mas depois precisamos deles também aí porque eu acho que eles estão coisas boas para incluir no que vamos apresentar para a sociedade feminista nos próximos meses então vou passar a palavra aqui para o Códio companheiro militante do MST para falar inclusive sobre sua contribuição ao debate de modelo de desenvolvimento uma boa noite para todos vamos para o que a gente pode contribuir aqui com o debate e diante vamos já começo dizendo para vocês que o movimento interno do estado do Rio de Janeiro nesse momento está acertando esse mês de junho e julho para construir o que a gente chama de programa agrário numa estratégia de 4, 5 anos o que poderia estar sendo feito ao longo de 4, 5 anos numa gradativa que nos possibilite acumular perante a sociedade no nosso projeto maior que é de reforma agrária recém-aprovada até no nosso congresso nacional agora da reforma agrária popular então o que eu vou falar algumas coisas aqui eu vou fazer tentar fazer espero que ajude algumas está sendo inclusive aqui eu também estou recolhendo informações para poder ajudar a gente a montar isso aí acho que estamos nesse momento e eu vou chegar porque estamos vivendo esse momento eu sou assentado eu sou na região de Xerém sou assentado na Arpa do Alto do Açul foi um assentamento que está jogado lá pelo Governo do Estado é um assentamento do Iberge eu vou pegar por aqui porque a minha história começa com a terra prometida que é onde eu moro começa com a sidelógica TKCSA então nós fomos removidos de lá e fomos jogados para a reserva biológica do Tinguá aquela região a Arpa do Alto do Açul hoje e aí eu sou da direção do movimento eu conto por ele de setor de produção do movimento então vou falar pegando elementos que tem a ver com o diálogo sobre a produção para que a gente também não fique no romance que nem 8 nem 80 a gente tem de ambientalista a 80 que acha que não pode tocar em nada a lógica do capital onde tem que destruir tudo as condições climáticas locais e ao mesmo tempo pensando como é que isso se desenvolve socialmente aquele grupo para não deixar morrer esse é o pedido de todos nós comer morar com a ilustria a gente parte daí então esse é o ponto da prevenção que a gente usa para dialogar com os assentados do movimento ou até mesmo de referencial para pensar o programa do campo porque a gente observa que desde o comunismo primitivo você tem essa essa forma de pensar esse objetivo desde o escravismo você também tem esse objetivo no frotalismo também tem esse objetivo e no capitalismo também tem esse objetivo agregado por relações sociais agora estamos diante do capitalismo onde a finalidade é a valorização do valor então capital não tem isso nada pensando no ser humano pensa na valorização do valor como fazer dinheiro vindo a mais dinheiro pronto para isso se tiver necessidade de produzir muito ou passando somente tudo a lógica seja qual for desde que produzindo para valorizar valor essa é a sociedade que nós estamos vivendo nesse sentido quando ficamos diante da forma de desenvolvimento do capital a natureza ela está subordinada e o homem é afastado dela e ela passa a ser pensada como um instrumento que garante o seu objetivo valorização de valor nem como aí aqui entra um debate que é delicado até nem como voltar a um passado onde achar que vamos voltar a produzir com o outro e a casa dos coletores nem tanto ao passado mas também nem tanto ao desenvolvimento tecnológico onde degrado história tem sempre que estar mediando isso e o sol tem sempre que estar mediando isso porque eu não vou voltar para vocês ir para o mato ficar no sol quente cantando e colhendo e caçando vocês não vão querer temos que pensar sobre isso então não dá para ter propostas que são viajantes que não tem futuro nós agora a própria proposta de reforma que o movimento cterna trouxe até aqui o mínimo estava me perguntando as relações que o movimento tem a própria proposta de reforma que nos trouxe até aqui é uma proposta de reforma construída na década de 80 sobre os marcos da constituição federal sabe ou seja a sociedade para se elever em seu primeiro debate chega a uma proposta inicial é ela que nos trouxe até aqui um bloco histórico conduzimos até aqui ou seja somos parte disso somos herdeiros desse processo e entender o que nos trouxe até aqui é necessário para poder saber onde estamos e ver para onde vamos então o movimento nasce e cresce e se desenvolve esses 30 anos pelo Brasil dialogando uma reforma agrária onde ela ainda era vista até aceitável aceitável naquela época por partes de setores da burguesia hoje não mais então esse é um ponto que a gente chegou e percebeu que hoje o capitalismo precisa se envolver e não precisa mais de reforma agrária não precisa mais de pensar a divisão da terra por isso nossa proposta se ela é de enfrentamento ela tem que vir no oposto da lógica do que está aí então a nossa proposta de reforma agrária a proposta de reforma agrária que o movimento trouxe até aqui ela está socialmente denotada se parar para olhar em vários setores da sociedade as pessoas não discutem o campo nesse momento em momentos como esse que vão ser importantes acho que a gente tem que ampliá-lo trazer envolver mais gente para que possa fazer isso para discutir uma reforma agrária e daí a gente vai para o nosso congresso nacional pensando uma nova forma uma nova reforma agrária um novo projeto de reforma agrária que possibilite dialogar considerando esses garraus do projeto de desenvolvimento que a gente trouxe até aqui e ao mesmo tempo dentro dele fazer a ruptura porque ainda vivemos numa sociedade capitalista e mesmo assentado sobre o novo projeto que a gente deseja a gente pôr de mercadorias ainda mais e aí estamos diante da nova do modelo do orgânico dos produtos carros então é isso que a gente quer aí a gente então abriu uma vinha para discutir a dita reforma agrária popular porque é popular temos que pensar numa reforma agrária em que campo e cidade dialogue e ao mesmo tempo desenvolva o campo para que estimule a vida no campo sabe a gente quer escola quer saúde quer áreas de laseiro não dá para chamar um de vocês para ir viver no campo nas condições que a gente vive hoje a insegurança não é só um problema da cidade na verdade nunca foi só um problema da cidade na hora do capital não teríamos segurança as contas também não teríamos sobre a minha vida então bom ao começar isso a dita reforma agrária só vai ser possível se construir dialogada com a sociedade e nela tem que estar dialogando principalmente a produção de alimentos saudáveis então vamos agora trabalhar na brincadeira do oposto tudo que nos trouxe até aqui que nós também viemos juntos até aqui está de um lado então na lógica de um oposto a isso qual é a nossa proposta o que a gente vai desse meio tirar para levar para frente então primeiro a questão da alimentação saudável alimentação de qualidade dados aí amigos filmes amigos mostram vários vídeos mostrando a questão do consumo de saúde lógica no Brasil mas é campeão do consumo de agroatóxico tem vídeos que ajudam a dialogar isso isso é um outro tema nos debates também que pode ser feito que pense preservar os recursos naturais e ao mesmo tempo quando se produz alimentos saudáveis você também pensa na preservação dos recursos naturais isso não é um esgotamento deles não pode pensar de quando você ilumina extingue a possibilidade de produzir para isso tem que ter investimentos passa principalmente não é possível pensar em uma agricultura ou em um problema agrário que não toque na questão da propriedade da terra ela é o ponto principal a questão da terra é uma questão política Leolinde Bebeu estava vendo uma obra mais recentemente ela disse assim que se você vai fatalizar direitinho a espanha do Brasil e a espanha da grilagem de terras então o senhor Leolinde Bebeu quando chega aqui tomou os índios e aí quando os negros vão tomou os lugares e aí nesse processo de luta esse conflito constante a gente está diante hoje do desenvolvimento do capital então pensar a terra do povo tem que mexer na propriedade da terra não tem jeito então é um ponto até primordial da distribuição da terra e tem hoje mais um mecanismo hoje por exemplo o governo do estado através de Terte que é o subito de terra que é feito em estado do Rio teria condições de porra alimentada fazer várias desapropriações de terras para poder colocar o homem no campo eu digo isso porque o processo de desapropriação que o estado tem a metodologia que ele utiliza ele dá para fins sociais ele dá um prazo de seis meses onde um proprietário só tem direito a recorrer o valor a ser pago pela terra ele não tem direito a recorrer de não desapropriar diferente do que acontece no Ica no Ica o Ica liga a terra reprodutiva vai para Brasília o que faz de maneira que a terra reprodutiva e fica aquela briga judicial e a gente sabe que filho de juiz é raro achar pobre que é filho de juiz então sempre tem amigo de algum amigo que conhece aquele juiz então no final encheça tudo agora o Instituto de Terra Catografia com a sua metodologia de desapropriação para fins sociais que ela pode fazer acelerar as pistas então pensando em um estado do Rio um governo estadual tem condições de se avançar muito se se entender que resolver a questão da agrária do Rio significa partir do portapel de ser mexer na perna da terra eu dei uma pista aqui vamos trabalhar em cima dela e analisar melhor ela o ITED hoje tem mais exclusivo que as revoluções então olha o ITED está na mão da família viciante vinculado secretário de educação outra coisa que é importante pensar em assistência técnica nós fomos deseducados a trabalhar na terra em relação com ela olha e quem fez isso foi o processo do capital quando nas universidades formam os seus ditos especialistas de agrônomos intelectuais que pensam que estão produtivas com um pacote tecnológico perfeita que vem desde a década de 50 até agora nos obrigando um jeito de produzir e não é só eles sozinhos não é eles sozinhos se eu quiser pegar um monte de dinheiro eu preciso da assinatura de algum agrônomo e no meu projeto tem que vir aquele pacote de consumos e usos de químicos e amicílias e etc senão não é a direita então você tem um projeto do capital é um projeto de dependência do agricultor então precisamos de uma assistência técnica diferente esse é o problema a assistência técnica é formada na lógica da tradicional universidade rural não a única tem outros por aí mas é formada naquela tradicional metodologia com muitos insuntos agroecologia tema novo então temos que pensar como formar os nossos técnicos agrícolas agrônomos etc com novas técnicas de produção que não nos torne dependentes mas que nos emancipam aí vem para outra questão que é a questão da educação não dá para ficar dependente da educação oferecida pela universidade e a formação de técnicos que tem de agrônomos que tem através da universidade enquadrados num pacote tecnológico que aprende a mexer dentro do pacote produtivo que o Brasil está se formando no seu segmento muito a laranja o gado o som do calípro a soja o milho é isso que eles aprendem lá e não é isso só que a gente come embora a gente está viciado no nosso hábito de alimentar cada vez mais reduzido está aí muito problema de saúde tem a ver com isso a água para alimentar cada vez mais reduzido arroz peijão salsicha ovo fripo aquele basicão bife está cada vez mais reduzido então como sair desse reduzido para aquilo que de fato era o hábito alimentar que dá mais saúde então pensar na educação da igualidade que formem técnicos que fixem a juventude no campo a juventude vem embora para a cidade e é o projeto que eles estimulam a saída do homem do trabalho ao lugar dos jovens da necessidade então a educação é um ponto central e ao estudar conhecimento tecnológico que possibilite a gente melhorar nossas técnicas de produção recordar trazer de novo técnicas de produção utilizadas pelos nossos avós e bisavós e que eram muito eficientes e muito produtivas também agora produtivas do que? muita observação se a gente quiser comer soja orgânica teremos um problema agroecologia ou técnicas de produção agroecológica teria muita dificuldade de abastecer de soja orgânica todo o desejo de soja orgânica que a sociedade possa vir a ter mas se pensar no potencial nutritivo da soja o valor energético que ela tem e o que pode junto da soja ser informado com a nossa alimentação garanto para vocês que a agroecologia resolve isso exige conhecimento tecnológico não dá para ficar é onde a gente inclusive é muito agredido com o futuro da sociedade achando que a gente produz para uma pequena grama da sociedade não, a gente produz uma diversidade mas o nosso hábito alimentar não está acostumado a comer aquela diversidade então aí é o diálogo com o campo-cidade como eu disse reforma agrária é popular para reconstruir e se reconstruir outra coisa é que tem que estar muito atento à questão da infraestrutura os assentamentos são uma infraestrutura muito pecado estrada luz casa o básico para ser o levido no campo você não tem ou quando tem é precário a tal grau que põe em risco a vida dos homens e das mulheres eu não tenho muito conteúdo para falar de alguns debates que as mulheres vêm fazendo ultimamente a respeito da segurança mas enfim eu ouvi umas companheiras trazendo aqui como que a escuridão propicia o ataque dos homens que tem má intenção a respeito das mulheres e você não tem luz as cabras são longe nada outro e não tem luz então como que uma jovem vai sair para estudar seja qual for o horário do dia montar para casa em um escuridão escurecendo e correndo riscos graves ela tem que ir embora da cidade então infraestrutura é necessária desde logística para pensar o deslocamento da produção e aí viabilizar feiras que buscrem o acesso ao mercado a vocês a pobrecidade até a condição de sobreviver a identidade com a falta de estrada etc por último a gente pensa muito na organização social o nosso projeto de reforma agrária só vai ser vitorioso ser construído numa lógica de organização social campo, cidade junto pensando e montando ele que passa pelo árbitro alimentar que passa pelo conhecimento tecnológico que passa pelos diversos conhecimentos que tem aqui mesmo nessa sala e que passa pelo projeto construído onde tem que desconcentrar o que está concentrado que são as preferências das cidades as avelas e as áreas urbanas e ao mesmo tempo distribuir mas ter condições de produzir a outra que a gente está vivendo passa por aí a gente também está discutindo a questão da industrialização muito forte no movimento porque não é negação não é negação total não só trazer produtos frescos para a cidade até porque a cidade vive em uma correria de uma dinâmica em que existe empaticidade então pensar em abrir e industrializar significa pensar em empaticidade então a gente está muito debatendo isso agora para ver se via a beleza melhor vida para quem está produzindo os produtos naturais e o que está tudo isso que eu falei é o que a gente tem que olhar antigamente para a matriz tecnológica da ecologia eu não sei se eu contribuo com vocês eu espero nos inúmeros demais também que eu também estou em uma organização para a gente poder ir montando isso e nos colocamos à disposição para discutir com o pessoal o quanto for necessário o quanto e para onde for necessário essa questão de um programa agrário em que a gente possa dar passos firmes sólidos que tirem a reforma agrária do canto do rio do cenário de esquecimento social a sociedade não acredita nessa reforma agrária que deve ter aqui essa nova tem que ser construída e vai depender da gente construir junto não vai ser só na reforma agrária só na cidade muito obrigado Jorge de antemão a tua pergunta se você não sabe se está contribuindo se você não sabe como você está contribuindo aqui nessa mesa com as tuas reflexões com a sem dúvida alguma nós continuaremos e manteremos esse diálogo fundamental posso dizer que até agora o que a gente tinha discutido eu não tinha pensado ainda no alcance em que a gente podia incluir no programa de governo do pessoal agora pra governador da questão da reforma agrária em si eu acho que a tua fala aqui desperta a necessidade que a gente continue refletindo e continue incluindo esse tipo de coisa saiba que esse diálogo continuará certamente aberto já que estou te agradecendo de antemão mas depois tem aquele agradecimento a todos na mesa mas queria deixar isso claro desde agora Alan 15 minutos aí pra falar também sobre o tema desenvolvimento e meio ambiente escolhendo desenvolvimento o primeiro passo se a gente tentar assim ela é bem sintética tentar resumir qual é a prova pelo desenvolvimento do governo que eu estava no mundo eu quero levantar a hipótese aqui com vocês que ele passa por dificuldades no mínimo mas assim a Firjan tem um documento clássico dela que é o mapa do desenvolvimento do Rio que é um planejamento estratégico desses que a Firjan produziu e ela disse o seguinte olha o desenvolvimento do Rio de Janeiro tem três eixos a gente vai fazer isso aqui uma plataforma exploradora e vamos tentar construir na cidade do Rio de Janeiro serviços de auto valor agregado na área de inovação e turismo é isso tão simples quanto isso uma plataforma exportadora via o super ciclo de commodities o crescimento chinês e tudo mais então o Rio que não é um estado que tem grandes áreas de milho de ferro tem petróleo mas sobretudo montar a plataforma o que é montar a plataforma é você pega o milho de ferro de Minas Gerais bom leva ele para a Fiterú que é que é KCSA dá uma qualificada linda não sei o que faz a chapa exporta a placa de aço ou você pega o petróleo e refina o compérgico exporta o derivado você planta o eucalipto faz a celulose exporta a celulose o morino basicamente estava assentado nesse nesse eixo e isso aqui no estado do Rio de Janeiro estava no território as outras zonas oeste de Santa Cruz colocaram a nota KCSA foi um investimento aí a Sandra em Corrida era de 12 bi 16 bi na época uma companhia uma maior companhia de serurismo na lei latina um negócio que aumentou as emissões do estado do Rio em 75% Rio mais 20 capital verde vão andar de bicicleta e aumenta 1 de uma menção ali 70% das emissões do estado do Rio de Janeiro comum a essa pedula então o modelo indo o código exposto da terra ali foi essa a saída Comperge ou Comperge bom todo mundo está acompanhando isso de perto Comperge é um investimento de 26 bilhões de reais é um maior investimento em curso no Brasil ele é maior pela noite em termos financeiros um negócio muito grande que está em curso que basicamente é refino de petróleo primeiro refino segundo refino e que tem toda a tragédia ambiental associada a tragédia humana em relação aos direitos humanos que a gente tem acompanhado você faz um gasoduto para ligar o Comperge a Reduc até Campos o gasoduto passa por Magé os pescadores comprando lá e as denúncias o modelo vai construindo as suas denúncias para fechar o Porto do Açú que é o exemplo eu acho que assim é quase o exemplo perfeito e ideal desse modelo que é você montar um condomínio industrial para tomar um computador um produto estelúrgico num projeto original que era cimento celulose e oligás a estelurgia né é e para garantir e para garantir a autonomia energética do Porto do Açú você vai lá e coloca uma termoelétrica que tem não sei se como é que está o andamento mas de um impacto ambiental previsto pela LX e da Fúrgica né e você faz um mineroduto o que era um mineroduto você ligava Minas Gerais até o Porto do Açú como é que o minério sai de Minas e chega até o Porto você em Minas tira o miner da terra pelotiza ele vira um pó insira um cano enche d'água e sai aqui na outra ponta minério e aí para você conseguir transportar essa quantidade de minério de ferro você tem que ter elevatórias ao longo do caminho que pegam a água né para brimbear você tem três grandes pontas ao longo do caminho que ia ter um impacto na bacia hidrográfica da região também absurda esse é um modelo um modelo muito bem sucedido um modelo de desenvolvimento um modelo que foi vendido pelo Cabral pelo Casão o modelo do investimento grade o Rio de Janeiro é o lançado do futuro um modelo que hoje é um modelo de 234 bilhões de reais em investimentos é um dos maiores blocos de investimentos privados do Brasil em curso se tem uma expectativa que o Brasil vá ter uma ordem de investimento de um trilhão você considerar que 234 bilhões são no Rio de Janeiro isso mostra a centralidade que esse projeto regional tem para o desenvolvimento para o Brasil brasileiro bom e esse modelo é estruturado em torno fundamentalmente das grandes construtoras do Debrex Camargo Corrêa Queiroz e do capital transnacional brasileiro a EBX Petrobras também Eletrobras exigentes grupos privados financiamento público e o estado do Rio de Janeiro e o município e os municípios entravam com a segunda parte do projeto que são as distribuições as renoções toda a violência necessária para você implementar esse modelo de desenvolvimento isso basicamente em gerais muito rápido o que eu quero levantar aqui de hipótese primeiro é de que esse modelo estava um problema como ele apostava na dependência na exportação de matéria-prima a gente agora está vivendo um cenário no mundo onde o preço das commodities está voltando para o lugar é uma medida tentar agora viver num ciclo de desvalorização do preço das commodities e esse projeto ele não se estabiliza porque a aposta de todos de todos todos os executivos quando justificaram esses investimentos era uma aposta da contínua valorização das commodities o ele falava isso olha tem esgotamento de recursos naturais no mundo e isso não estava a cair mudou para sempre os preços relativos mudou para sempre a relação dos termos de troca e agora a gente está com o oposto a LX vai à falência o processo do Porto do Açú troca de mão mas está em crise até que a CSA passa pela crise do setor siderúrgico que é reflexo dessa mudança dos preços relativos das commodities vai à venda a Petrobras encontra dificuldades porque tem que segurar o preço do petróleo para o mecanismo de controle inflacionário tem que reduzir o fluxo de investimento então o pérdico começa a atrasar a obra começa a esticar então a gente não assistiu desenvolvimento o modelo de desenvolvimento que a gente não gerava é desenvolvimento gerava elitização mas agora a gente pode assistir pior do que isso é quando o processo é interrompido onde ele fica pelo meio do caminho onde nem o que o capitalismo prometeu ele vai conseguir entregar é esse o quadro que a gente está vivendo hoje é o quadro onde estão se formando novas periferias no estado do Rio de Janeiro no norte feminense em torno do Comperge nas ruas do Rio de Janeiro você tem uma ampliação por quê? porque a ocupação nem foi comprada com desordenada sem política pública a gente tem que pensar isso uma outra coisa que a gente tem que pensar nesse modelão os vazios os vazios econômicos o Flávio conversando comigo me chamou a atenção uma vez para isso eu acho que é o tema relevante se esse modelo tem polos de super acumulação de capital ele tem mais de vazios econômicos região serrana abaixo da Fluminense tem partes do estado que não são economicamente interessantes logo elas não são relevantes para o modelo de desenvolvimento logo elas não recebem quase nada ou nenhum investimento público os investimentos públicos estão todos concentrados nos pólmos desenvolvimento e aí é uma questão que a gente tem que prestar atenção porque a gente está a gente observa os pólmos e todo o conflito social que tem aí mas a gente também tem que dar uma olhada nesse padrão mais geral do estado do Rio de Janeiro e do que fica de fora da política pública o que fica de fora dos investimentos do estado o que fica de fora de qualquer política e aí é o relator pode é o que começa a diminuir de tamanho é a contração demográfica do moral de Fluminense não tem política não tem ação não tem nada ali naquele espaço então isso é uma primeira questão que eu queria levantar bom a outra coisa que eu quero chamar a atenção é a dependência que esse modelo está construindo em torno do agosto do petróleo porque se é verdade que são 230 bilhões de investimento são 160 são miligais então a gente tem que estar atento porque é muito concentrado é muito específico e a economia do Rio de Janeiro hoje ela já era independente da economia do petróleo ela está sendo completamente dependente da economia do petróleo isso vai determinar inclusive a vida nos direitos urbanos as possibilidades de emprego de renda e acho que é uma coisa que também a gente tem que estar atento e no Rio de Janeiro não se tem uma política de pegar as rendas do petróleo e colocar em qualquer outra coisa isso é uma primeira agenda para a gente as rendas do petróleo de alguma maneira elas podem servir para a gente fazer política de desenvolvimento em outros territórios e abrir a infraestrutura no campo e na cidade eu acho que tem uma agenda que a gente também tem que pegar para ele uma outra coisa que eu quero levantar é o orçamento o estado do idioma porque Cabral é ditador a gente fala Cabral é ditador aí você vai olhar o orçamento e eu tinha visto isso uma vez e sempre que eu falava as pessoas falavam não, você está errado não, você está errado aí eu peguei o número de novo o estado do Rio de Janeiro é o único estado do país que gasta mais com segurança pública do que com saúde e educação é o único estado do país não tem nada que gasta mais com segurança pública do que com saúde e educação o gasto com segurança pública justiça e justiça e polícia são 15 bilhões de reais por serem o gasto com educação 6 bilhões do orçamento é a saúde 5 bilhões do orçamento né a escolha do orçamento público no Rio de Janeiro é uma escolha por polícia e justiça e não uma escolha por saúde e educação isso é o primeiro problema que é intrínseco ao nosso modelo que se reflete no orçamento público né a gente a gente a gente tem que mudar a linha da política pública né parar de ser uma política pública que está centrada na militarização da questão social e passar até uma política pública né que invista em saúde e educação pelo menos aqui pelo gasto do orçamento uma segunda característica do orçamento do estado do Rio de Janeiro importante pra gente refletir é a taxa de endividamento do estado no estado do Rio de Janeiro alguma dívida um estoque de dívida da ordem de 78 bilhões de reais 78 bilhões de reais né é e o terceiro ponto pra gente refletir sobre o orçamento do Rio é o formular de educação fiscal que a gente tem no estado do Rio de Janeiro que é a última vez que eu consigo ter acesso ao dado que é um dado muito difícil de você ter acesso né porque a Secretaria de Fazenda ela não libera esse dado você tem que pedir por requerimento de informação através de uma ação parlamentar na LERJ mas a última vez que a gente tem essa é a saudade as rejeições fiscais no Rio de Janeiro para empresas como o TKCSA ou a GX LX ou a GX blablabla tava na casa de 50 bilhões de reais então veja o orçamento ele aponta pro que? um estado que se individa que não tributa as grandes empresas e que investe em polícia né se não em só de educação isso é um orçamento de um ditador Cabral era um ditador na sua como ele compõe o seu orçamento né então eu acho que isso é uma coisa que a gente também trazer aqui pro nosso debate pras nossas reflexões nesses últimos três minutos o que a gente tem algumas coisas a gente deixa pra depois alternativas primeira coisa é parar com esse modelo né primeira coisa se a gente tá filmando tem que parar tem que parar mas vai parar vai parar vai parar vai parar porque esse modelo só acumula segregação concentração de renda violência violação de direitos humanos assassinato tem que parar agora resgatar outras ferramentas de planejamento né e gestão popular pra pensar a política de desenvolvimento é algo que a gente tem que fazer né você pode ter política né que tem impacto efetivo sobre atividade econômica né dos mais arraigados sobre isso fazendo política social né através de projetos de desenvolvimento urbano requalificação urbana né investimento em infraestrutura urbana isso também gera cumprimento né fazer esse ganhamento básico gera cumprimento você não precisa só fazer ponto você pode fazer desenvolvimento você pode usar a capacidade de investimento do Estado na política social como maneira de indução da atividade econômica e mais fazendo isso melhorando e requalificando o infraestrutura urbana e tornando nossas cidades menos violentas agressivas ao meio ambiente já então a gente pode ter uma agenda de requalificação urbana imagina na cidade do Rio de Janeiro né o prato do Porto Maravilha ali a gente tinha possibilidade né um espaço de 70% dos terrenos eram públicos a gente tinha possibilidade de ali uma região que está perto do centro da concentração dos empregos teve que uma política de desenvolvimento urbano né das melhores de adaptação popular talvez a gente conseguisse ter experiência aqui no Estado do Rio de Janeiro você podia ter feito adaptação de interesse social em uma área onde as pessoas não iam sobrecarregar o sistema de transporte estão perto do centro e a opção foi outra a opção foi né fazer uma uma ilha de especulação imobiliária né pra grandes grupos econômicos americanos brasileiros né isso é que não dá então tem sim uma agenda não de desenvolvimento mas uma agenda que a gente pode que induz a atividade econômica né a gente pode ter uma agenda sim que melhora a qualidade de vida uma agenda que melhora a vida das pessoas que aumenta a oferta dos meios e serviços que melhora as relações do espaço as relações sociais do espaço e aí não precisa ser o que hoje o Estado do Rio de Janeiro vem realizar obrigado Obrigado Alan como sempre trazemos candidatos importantes perspectivas interessantes que também estarão certamente aí no programa que a gente está construindo queria chamar atenção acho que o pessoal recebeu aqui esse folhetinho a cada seminário a gente está trazendo esse folheto e ele é a ideia de um texto inicial para ser criticado acrescentado cortado mexido ou seja a ideia de ser um texto inicial então a ideia do seminário é a construção de um programa em movimento que a gente recolha as contribuições que estão sendo dadas aqui na mesa mas também a contribuição de todo mundo que está aqui assistindo e pode utilizar esse texto aqui como texto básico para partir dele tem uma série de propostas aqui colocadas mas colocadas sempre o princípio da ideia de serem propostas iniciais bom vou passar a palavra agora para a companheira Sandra Quintela que vai falar também sobre o tema dela que é do Pax da Rede Jumilão do Sul boa noite boa noite companheiros companheiras também agradecer o convite é um prazer estar aqui contribuindo trocando ideias eu acho que é muito importante trocar ideias discutir conversar colocar questões no mundo em que cada um está vendo isolado suas redes sociais achando que é uma maturquena de convida na minha terra então é importante se encontrar é importante trocar é importante que a gente se veja se encontre e aí vamos construindo as visões sobre o mundo é bom então é exatamente sobre isso que eu queria falar também eu acho que se a gente está tentando contribuindo aqui para construção de um programa de governo sobre moderno desenvolvimento e meio ambiente em pleno século XXI eu acho que a gente tem que radicalizar ao máximo na nossa reflexão é eu acho que a gente está vivendo um momento bastante desafiador né nós vivemos um mundo absolutamente hoje a gente até é é o conceito de corporocracia né é a democracia das corporações as corporações que definem o modelo de desenvolvimento por exemplo que está em curso hoje no Rio de Janeiro não é à toa que o Alan se referiu a um documento da FIJAM e a FIJAM é exatamente a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e a burguesia que está absolutamente entregue aos interesses internacionais se em algum momento alguém pensou que a burguesia brasileira pensar no Brasil eu acho que bom dá para entender bem que hoje estamos cada vez mais distantes essa ideia então a FIJAM está aí com seus documentos visão Rio que eu até acho que todo mundo devia ler 2014 e 2016 são desses dados que o Alan traz estão ali presentes inclusive diferentes dos dados que o Edu traz sobre o planteamento de 2031 do governo do estado porque o volume de recursos que eles dizem que o Rio de Janeiro estará atraindo no próximo período é realmente da ordem de 235,6 bilhões de reais é dinheiro pra caramba a mão de quem a serviço de quem para projetos controlados por quem para atender a quem para atender a que interesses para quem eu acho que essas perguntas eu acho que devem estar presentes em tudo e se a gente está discutindo um programa de governo que vai discutir o modelo de desenvolvimento acho que a gente tem que começar a subverter exatamente a ordem que está estabelecida olha quem define hoje o modelo de desenvolvimento é a copa-naucracia tem no estado um agente fundamental para operar o planejamento deles as empresas de energia hoje que estão na ponta de tudo que tem a ver com um grande debate que eu acho que nós da esquerda estamos muito aquém desse debate ainda que tem um guarda-chuva chamado economia verde mas esse setor da energia que reúne as grandes empresas de petróleo e que estão entrando no agronegócio e por aí vai comprou a Shell e a Shell comprou a Pozzan sei lá enfim estão comprando as usinas todas por aí etc eles estão fazendo planejamento deles para 2030 porque exatamente o limite que eles acham que o petróleo não vai estar esgotado do mundo eles já estão pensando todas as formas inclusive tudo aquilo que a gente constrói como alternativa eles estão já absorvendo como o capitalismo é mestre em alternativas e criar daí suas novas estruturas de acumulação e expansão do processo de acumulação então se a gente tem um modelo desse movimento construído de cima para baixo eu acho que é fundamental pensar de que maneira a gente constrói modelos de desenvolvimento de baixo para cima a sociedade está completamente alienada desse modelo que está aí acho legal essas mega obras acho massa que a gente tem atraído esses investimentos em geral acho bom quando tem uma canteira de obra enorme aberta acho bom a área do seu desenvolvimento existe toda uma imagem do que é o desenvolvimento que está contaminado introjetado na cabeça da gente com uma colonização mesmo essa estética desenvolvimentista que quebrar isso já é um desafio enorme já vocês estão lá eu me lembro de uma audiência pública que era comissão de direitos humanos da Lé da Câmara Deputada para discutir até com a CSA a deputada aqui do Rio os deputados maravilhosos que estavam lá era a Solange Amaral e o outro é Tajiba é aquele roloz é aqueles dois olhando para a gente era ah então tá todo mundo vai morar na tribo vamos voltar a ser indígenas né assim tipo argumento contra argumento a discussão só um deles argumento é sempre esse é o 880 como o Cotri bem falou quer dizer ou você volta lá para a Colete Vivo ou acabou não tem alternativa é entrar nesse trem desgovernado ladeira abaixo e é isso o alternativo que nós temos um trem desgovernado ladeira abaixo que é um desenvolvimento atual hoje isso é evidente mas a gente tem toda essa colonização do olhar do pensamento do modelo que eu acho que é um desafio muito grande eu acho que um dos caminhos é essa construção de baixo para cima do que a gente está falando quando está falando do desenvolvimento né quando a gente atua nas comunidades assim atingidas por esses megaprojetos muitas vezes essas comunidades só sabem do megaprojeto contra a dota na porta hoje eles criaram hoje ou já há algum tempo as tais audiências públicas aquela farsa enorme que você reúne 500 mil pessoas 1.500 pessoas 99,9 diz que não aceita o projeto aqui não vale nada da projeto em continuidade como se nada tivesse ocorrido então as audiências públicas servem para dizer que é democrático o processo mas que na verdade não decide absolutamente nada cria uma frustração ainda maior então o tratou hoje é audiência pública o tratou que chega ao convite para ser participada audiência pública absolutamente é zero esquerda importante do ponto de vista da mobilização da organização da resistência obviamente é mas do ponto de vista do encaminhamento do projeto enfim então nós estamos hoje vendo o século XXI modelo de corporocracia de cima de cima para baixo é com modelos universalizando universais que tanto faz ser no Cerrado Mato Grosso como na Sabana Africana vão ser as mesmas empresas vão ser os mesmos blocos vão ser os mesmos braços financeiros vai estar sempre o Estado lá oferecendo o financiamento seja através de bancos nacionais seja através de banco mundial seja através de banco que era americano desse movimento o banco africano desse movimento o banco asiático desse movimento que banco foi tudo banco com dinheiro público esses bancos são dinheiro público não é todo o país que tem o BDS que tem essa fatura toda para entregar na mão da bancorocracia mas tem o banco mundial tem outros que servem ao mesmo fim então em todo lugar está o Estado lá para oferecer tudo está o Estado para oferecer a inserção fiscal está o Estado para oferecer toda a infraestrutura necessária bó não sei o que vai registrar a Rodampia olha o Arco Metropolitano aqui olha a TK-CSA olha o Contejo olha o Porto do Sul olha o que está acontecendo agora também nessas novas projetos que postam a rede repetiva ora não basta a TK-CSA não basta a duplicação da Gerdau que vai duplicar a produção serrústica dela não basta a duplicação do povo do Itaguaí não basta o povo do Sudeste tem o marido do Caralho produzido é construído por quem onde é besta defesa a mesmo do Maracanã a mesma do Petroa a mesma está construindo o sumário nuclear o sumário nuclear que vai consumir mais urânio vai produzir mais lixo que é Angra vai daqui a gente vai estar com uma está sendo feita o diagnóstico participativo por uma empresa palcatrua lá de São Paulo lá em toda a a a a assessoria ambiental na Bahia de Sepetiba pra que? o impacto da Bahia da exploração do Petróleo da Bahia de Santos tem um raio que vai aqui ó na zona do Rio de Janeiro de impacto da exploração da Bahia de Santos não estou falando aqui da Bahia de Campos não tá estou falando da Bahia de Santos que vai impactar diretamente aqui também agora isso e aí eu defendo isso que tá no programa o pré-sal e o Petrobras tem que ser público e estatal e controlado por todo mundo pra ser pra quê? o petróleo ficar debaixo da terra vamos deixar esse papo furado que a gente precisa de petróleo pra financiar a educação e o sal nós não precisamos se a gente pensar o que é o pré-sal o pré-sal é uma cidade de aço a 300 quilômetros da costa é uma cidade de aço plataformas e plataformas e plataformas só que essas plataformas elas vão precisar ser abastecidas elas vão precisar vai ter um trânsito absurdo de navios por isso que tem mais quatro portas aqui no litoral do Rio de Janeiro não se tá falando portas aí pro litoral sul porque a Bahia de Sepetiva vai ser um grande área de fluxo do pré-sal da Bahia de Santos então o que a gente tá falando é que vai ser um inferno a vida do litoral a gente está destruindo o litoral como tá destruindo o Rio de Janeiro é a minha gente eu moro em Santa Tereza há uma semana da Copa um bairro turístico como é Santa Tereza tá absolutamente destruído você não circula em Santa Tereza a principal linha de acesso tá interditada com a obra terrível lá com o consórcio espanhol que não tem experiência segundo os moradores que estão inclusive processando o consórcio tá região do lado dos Guimarães toda fechada também com a obra que não termina estão fechando agora o outro acesso ou seja isso é pra mim uma metáfora desse modelo desse movimento que tá em Rio de Janeiro que estão destruindo Rio de Janeiro como é que eles destrõem assim tipo a pérola da cidade quer dizer um barro um after dentro do Rio de Janeiro estão destruindo as restrições da Copa quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa porque ali é vitrine tô entendendo a falta de racionalidade absurda dos governantes que a gente tá 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 então se a gente quer de fato pensar esse processo a gente tem que construir outra maneira de pensar esse processo poderia ter trazido aqui mas enfim eu acho que eu não queria mais eu tô nessa agora de tentar estimular o desafio da gente discutir mais e mais e mais sobre a visão que a gente tem sobre as coisas que a gente naturaliza absolutamente tudo e o desenvolvimento é isso aí todo mundo cai na tal da né ah o emprego que gera emprego e a gente precisa disso pra gerar emprego né ó vamos atrair emprego é um monte atrair emprego TKCSA atrair emprego competem olha os empregos que eles geram trabalhadores extremamente explorados que se organizam realmente os sindicatos e fazem greves em todo esse emprego a obra vocês acham que um trabalhador operário que tá cada um no canto no país que vem sem o sindicato que se organizar não há greve é porque o parado tá fácil? porque a situação objetiva concreta tá pegando e eles têm que se organizar a revelar de tudo e todos então as condições de desemprego são as sobre condições de emprego é um sobre emprego isso é uma condição de trabalho isso a gente tem que também discutir até hoje a gente tá com o pelo caso da TKCSA há sete anos até hoje não consegue saber quantos empregos ela gerou de fato porque esses dados são os absurdos mais caixadores do mundo você não consegue ter esse acesso dormiu tem umas que é 2.500 que é hora que tremiu hoje ninguém sabe ninguém sabe já entramos até com o pedido do Ministério de Trabalho para saber quantas empregos realmente foram geradas até hoje a gente não sabe e quantos empregos daqueles ali são locais são de fato Santa Cruz Itaguaí Campo Grande Paciência aquela região ali menor ainda talvez os faxineiros os faxineiros enfim que estão trabalhando lá porque o trabalhador enfim então eu acho que a gente precisa realmente pensar e criar mecanismo para pensar desde baixo esses formas de desenvolvimento eu acho que o programa eles estão com esse levanto aqui é importantíssimo já traz elementos incríveis por exemplo como promover uma auditoria da dívida no Rio de Janeiro tem que haver uma auditoria dessa dívida agora não é só uma auditoria para saber se tem contrato se não tem contrato é para saber a obra foi feita vamos lá vamos ver a obra como é que ela foi feita a qualidade dessa obra os impactos sociais os impactos ambientais isso que a gente chama de auditoria integral da dívida porque não é só analisar contrato é ver de fato qual o passivo ambiental for gerado qual o passivo social que for gerado isso tudo tem que ser contabilizado e a gente criar novas contabilidades também o desafio é esse a gente tem que criar criar novas referências nós estamos no momento em que a gente tem que criar novas referências esse mundo velho que eu acho que a gente ainda não terminou o Robespaul dizia que no século XX até que no 89 eu tenho dúvida olha eu ai meu Deus eu não mas assim porque pensa bem nós estamos vivendo termoelétrica termoelétrica do século XIX quer dizer carvão e o Brasil está campeão em uso de termoelétrica nesse último período quer dizer acabou a recomeção tem o século XXI será? nesse sentido usando termoelétrica usando petróleo da maneira como a gente está usando será que a gente conseguiu entender que nós chegamos no século XXI com limites de produção com nível de contaminação nível de contaminação que nós estamos do mar da terra do ar a gente está respirando um ar terrível minha gente esse ar de janeiro aqui ó segundo a OMS é um dos 10 peros de um não acredito que seja mas a OMS deu esse dado sem o compége ainda sem o compége agora vocês imaginem o Rio de Janeiro com o lado de siderúrgica que ela sozinha aumentou em 76% a emissão de gases do efeito estufa e do outro lado um complexo petróleo que ele não está operando que ar nós vamos respirar ainda é mais de um pré-sal maravilhoso lindo com uma cidade de aço que vai ter uma cadeia produtiva terrível de onde vem esse aço para o pré-sal de onde vem esse minério de ferro virado em Piquiá os siderúrgicos que estão matando as pessoas vai vir aqui de Santa Cruz que é siderúrgicos que é de Santa Cruz não vai vir não porque é 100% para exportação vai vir em Minas que eu digo que Minas Gerais está virando vazios Gerais está o nível de velocidade escala que deu a exploração mineira lá então acho que a gente tem que realmente em um momento eu acho que é um momento muito interessante um momento de mobilização um momento onde a gente está aí na rua nas mobilizações da Copa entender que essa Copa é apenas eu digo sempre que o outro é o verso e o reverso eu digo os indígenas entenderam perfeitamente na semana passada que a Copa tem tudo a ver com a demarcação da terra indígena que a Copa tem tudo a ver com o avanço do agronegócio das florestas porque a mesma lógica é a privatização é a privatização das cidades é a privatização das florestas é a privatização da terra é a privatização do Estado como um todo da vida como um todo então é essa lógica privatista que está nas nossas vidas e está nas nossas atitudes porque o capitalismo ele não é um sistema econômico o capitalismo é uma relação social que se estabelece e essa relação social é a PP as relações micro e as macro então o capitalismo está dentro de nós no individualismo na competição e cada um achar que sabe mais que é outra que a sua organização é melhor que a outra que tudo é melhor que não sei o que que é tudo meu que eu sou melhor e essas redes sociais eu com a minha filosofia de botiquinha digo sempre que a desgraça também é ótimo por um lado que tudo é dialético mas por outro reforça e muito esse devido alívio esse devido alívio que a pessoa sozinha acha que vão resolver todos os países do mundo quem dá uma opinião lá e se encurrem então a gente precisa romper essa lógica primeiro de pensar o mundo do jeito que ele está sendo pensado segundo pensar cada vez mais espaço de reflexão espaço de debate espaço de encontro espaço da gente possa trocar ideia isso é muito importante em pleno século XXI ainda mais está todo mundo meio isoladinho porque os desafios são enormes e eu acho que nesse momento de uma campanha eleitoral esses elementos são fundamentais da gente encantar as pessoas para esse debate sabe para quem eu acho que essa discussão para quem e para que ela é muito importante a gente está levantando permanentemente para quem são construídas as cidades hoje para quem funciona o estado para que para que que estão implementando mega projetos do Rio de Janeiro que vai servir a que para quem eu acho que essas perguntas são fundamentais eu acho que orientam quando eu tenho também um problema do ouvido muito obrigado muito obrigado Sandra tuas falas são sempre muito inspiradoras instigadoras levantam uma série de questões que a gente tem que continuar debatendo e certamente estarão aí no programa no programa que a gente continua construindo passar a palavra agora para o companheiro vereador de Eterói Henrique Vieira vai falar para a gente trabalhando sobre o tema modelos e movimento em meio ambiente boa noite a todas boa noite a todos eu sei que pode parecer meio assim clichê mas falar depois destas falas é realmente muito complicado se quiser levantar para quem concluir sentir bem praticamente satisfeito mas enfim estou aprendendo muito e quero saudar esse espaço coletivo para a gente pensar um pouco do programa democrático e em movimento bem eu quero apontar primeiro alguns aspectos mais gerais e depois afunilar isso para a realidade do estado do Rio de Janeiro eu entendo que a nossa concepção tem de ser uma concepção um horizonte ecossocialista eu acho que esse horizonte deve se traduzir na compreensão da realidade estadual vamos levar a um programa um movimento que medie com a conjuntura e com a realidade mas nós temos que entender e não podemos jamais como aqui foi muito reafirmado deixar de perceber que o modo de produção capitalista causou uma separação muito perigosa aquilo que os gregos chamavam de hipóicos a casa o vilarejo a aldeia dentro daquela concepção grega de economia economia era uma arte ou uma técnica que satisfazer as necessidades da óigua então essa produção material se vinculava muito a satisfação das demandas daquela localidade uma casa do vilarejo uma aldeia com o capitalismo e toda a dimensão produtivista a economia se autonomiza vira uma loja em si mesma voltada para o lucro e como diz Leonardo Goff a terra passa a ser vista como um reservatório morto de recursos naturais a serem explorados para dar conta para dar racionalidade e rentabilidade a essa economia que flutua para além dos direitos humanos e do equilíbrio ecológico nós temos que ressignificar a dimensão da economia como alguma coisa que recoloca este ser humano em ação em uma relação de síntese de interação com a natureza não uma relação de domínio não uma relação de senhorio também não é uma relação preservacionista e ingênua mas uma relação de síntese de equilíbrio uma relação que recoloca a economia enquanto produção da vida e da vida na coletividade o modo de produção capitalista e econômico mas como eu acho que a Sandra falou muito bem ele também é um modo de produção cultural ele cria um olhar ele privatiza não somente as empresas a economia o estado e a política ele privatiza o nosso olhar sobre a realidade ele tira o ser humano de uma perspectiva de comunidade de comunidade humana e de comunidade econômica é uma disputa é uma luta pedagógica que eu acho que a gente tem que denunciar o quanto essa lógica econômica ela reveste o mercado de um caráter idolátrico que paira sobre os direitos das pessoas e sobre o equilíbrio econômico esse mercado que nas análises dos economistas liberais dos jornais televisivos esse mercado que fica nervoso esse mercado que fica irritado esse mercado que fica otimista o mercado tem vida vida própria vida que paira acima das vidas mas quem fica nervoso é o ser humano quem morre de fome é o ser humano quem fica sem ter onde morar é o ser humano mas toda a lógica da racionalidade do sistema é para acalmar e dar tranquilidade e confiança ao mercado revertido revestido de um caráter idolático pairando sobre os direitos humanos e sobre o equilíbrio econômico essa concepção ainda que pareça genérica eu acho que ela é fundamental para servir de lente na hora que a gente olha a concretude e a dinâmica das nossas cidades e do estado isso nos coloca em um debate de projeto isso nos coloca em um debate de que sociedade nós queremos muitos vão nos deslocar para um lugar utópico no sentido depreciativo que muitos atribuem a essa expressão mas nós não podemos abrir mão enquanto um partido socialista de inclusive criticar o produtivismo que o próprio socialismo em tese socialismo incorporou nós não queremos a máquina produtiva para operá-la nós queremos subverter a lógica da produção assim como nós não queremos apenas um lugar no estado porque não existem caminhos mais fisiológicos e rápidos nós queremos mudar as relações de poder então o que a gente quer não é um espaço para reproduzir de maneira um pouco mais humana o modelo a gente quer um outro modelo e nesse sentido a gente precisa colocar isso com firmeza tranquilidade pedagogicamente que esse modelo é necessariamente como diz o Bob, o o Beto, o o Louvi é cocida biocida é um modelo que separa o ser humano desse meio natural e o estado do Rio de Janeiro ele concretiza nesse modelo de desenvolvimento tão bem colocado aqui aquilo que a gente chama de o conceito de injustiça ambiental o que significa isso que sociedades desiguais sob o ponto de vista econômico e social elas destinam os maiores efeitos desse modelo de desenvolvimento para as comunidades para as faixas sociais para os setores populares e mais pobres vou dar o exemplo da tragédia socioambiental que abateu o Niterói em 2010 7 mil desabrigados fruto de um modelo de cidade que não garantia o direito à moradia e desse universo de desabrigados a grande maioria para ser bastante justa apenas uma pessoa desse universo era uma pessoa pica da estrada da Freud uma estrada que vive em Caraí a São Francisco ali na Zona Sul de Niterói o que eu quero chamar a atenção que a gente percebe objetivamente que este modelo de desenvolvimento tem colocado no Rio de Janeiro pescadores artesanários com risco de vida tem colocado quilombolas sem ter um lugar para viver e morar tem colocado pessoas nas nossas cidades cada vez mais deslocadas para áreas periféricas com baixa infraestrutura e pouca cobertura de serviços públicos porque uma sociedade de classes uma sociedade desigual do ponto de vista econômico e social ela também vai distribuir de forma diferente e injusta os efeitos negativos desta lógica onde estão os lixões imagina Flávio lá em Niterói Rodrigo Neves dizendo olha vamos encontrar um lixão em Caraí ali perto da Moreira César os efeitos negativos de um modelo irracional são sentidos prioritários principalmente pelos mais pobres está colocado no Rio de Janeiro de diversas formas nós temos no Rio a mercantilização dos direitos sociais a criminalização dos protestos a demarcação de áreas como zonas de sacrifício eu vou fazer aqui um paralelo entre o que o Beltrame diz assim uma fala perversa sobre todos os aspectos quando ele para justificar esse modelo genocida de segurança de Estado porque eu não consigo nem chamar de segurança pública ele para defender a segurança de Estado ele diz olha temos que agir de determinada forma muito violenta porque não se faz o homelete sem quebrar ovos já ouviu essa frase absolutamente perversa porque em uma tacada só ele desumaniza traficantes e nem com isso eu concordo e também diz olha mas para proteger a ordem tem que se perder uma ou outra vida de bem o pressuposto está errado a conclusão está errada ele se não vai num lugar errado eu não sei o nome tanto quanto errado eu vou falar errado algumas vezes quanto me referir ao grande mas respeitando inclusive eu liberar se ele falar coisas erradas mas pegando essa fala perversa dele que se aplica a segurança do Estado isso também se aplica a esse modelo de cidade de Estado que desrespeita meio ambiente tem áreas que tem que se perder tem populações que vão ter que sofrer para fazer esse homelete do desenvolvimento do pseudo desenvolvimento tem determinadas comunidades que vão ter que sofrer os malefícios e vão ter mecanismos compensatórios de recompensa recolocação e por aí vai e isso é falsamente democrático vou dar um exemplo do heteroense como é que eu estou de tempo está tranquilo está tranquilo é abstrato oito nove minutos entendi eu tenho nove minutos isso não já falei nove minutos não você tem que isso pode falar mais devagar vocês não reparam porque estou nervoso estou falando rápido para tentar dizer para vocês que eu não estou nervoso acabei de confessar então já era isso foi um homólogo absolutamente desnecessário mas agora só faltou oito minutos em Niterói foi aprovado na Câmara Municipal ou Balcão de Negócios como vocês quiserem chamar é muito similar a Operação Urbana Consorciada que reproduz o meio de um modelo do Porto Maravilha pegaram cinco bairros da cidade chamaram esses bairros de atrasados novamente com a concepção elitista do que é progresso e disseram que para desenvolver aquele espaço precisa de uma operação urbana consorciada que aumenta o potencial produtivo vender o chamado CEPAC são os certificados de potencial adicional de construção que são comercializados na Comissão de Valores Imobiliários da CFM ok o projeto prevê a construção de 140 prédios uma marina sobre a Baía de Barabá o que vai me explicar esse processo de licenciamento um dia o que é injustificado Niterói hoje tem uma conta de resíduos sólidos que não bate Niterói hoje consegue fazer de coleta seletiva 2,9% tem um aterro controlado que é uma forma quase que bondosa de caracterizar aquilo que até bem pouco tempo atrás era um nichão clássico fizeram algumas reformulações e agora é um aterro detalhe este projeto que prevê 140 prédios em uma marina sobre a Baía de Barabá e que enquanto uma cidade que tem problemas na destinação e no tratamento dos chamados resíduos sólidos este projeto foi aprovado sem um estudo de impacto ambiental e sem um relatório de impacto ambiental e basicamente qual a justificativa eu dialogo muito com a fala da Sandra como é que o governo de nós fizemos 40 audiências públicas processo falsamente democrático quem é que fez a manifestação de interesse nesse projeto ou de brecha ou é isso as mesmas empresas que doaram inclusive para o PT em 2012 45 milhões para o Diretório Nacional da campanha lá em Terói do Rodrigo Neves custou 8 milhões 6 milhões foram repassos do Diretório Nacional para o Diretório Municipal a venda desses repassos vai gerar 1 milhão e meio que o governo vai adquirir e ele vai administrar não ele vai repassar para uma concessionária que vai gerir o centro varrição coleta de lixo a lógica é privatista do início ao fim na concepção na elaboração na execução na finalidade e aí que eu quero chamar a atenção além de um processo falsamente democrático é para você conferir um rito democrático ao que já foi decidido para além dos interesses da população a justificativa é nós vamos fazer o licenciamento ambiental de forma fragmentada caso a caso que é o que você falou e é um problema estadual que inclusive tem a ver com o compério porque o licenciamento fragmentado ele não prevê os efeitos cinéticos cumulativos indiretos e ao longo do tempo você vai vendo caso a caso e não tem a dimensão quantitativa cumulativa panorâmica que temporalmente se prolonga durante os anos e aí eu falei algo muito simples beleza estamos ou quer dizer a Câmara está autorizando um negócio de um bilhão e meio de reais depois que isso é autorizado financeiramente viabilizado e que os repartos começam a ser vendidos que tipo de freio ambiental vai ser colocado nesse projeto ou seja mais uma vez Tarcísio reforça-se a ideia de que a questão ambiental é secundária é lateral é a reboque da operação financeira econômica e detalhe este centro de literói que é insustentável sob o ponto de vista dos resíduos vai gerar o que o próprio projeto se não é uma questão de opinião apenas de constatação de leitura veio adexar ao projeto um estudo de impacto de vizinhança que lá diz textualmente que o centro vai encarecer que vai haver uma recomposição do perfil social e que a tendência é que as camadas mais pobres não consigam permanecer este exemplo de interoência eu estou pegando como ilustração de um modelo estadual de concepção de desenvolvimento que é necessariamente devastador sob o ponto de vista ambiental e que provoca processos de gentrificação de segregação socioespacial de ampliação de vulnerabilidade de pessoas que já se encontram em uma situação desigual em uma sociedade desigual e nesse sentido para caminhar para o final eu gostaria de ir para uma parte um pouquinho mais de diagnóstico e propositivo primeiro e aí eu vou selecionar alguns pontos porque é evidente que o que a gente fala é um recorte é uma seleção por causa da complexidade da amplitude e até mesmo da beleza de discutir meio ambiente que é um tema fascinante mas primeiro nós temos que ficar muito atentos ao processo de gerenciamento de resíduos eu queria das muitas coisas tocar nisso nós temos inclusive no estado do Rio de Janeiro hoje lixões que são controlados pelo tráfico e pelas milícias nós temos como exemplo um aterro sanitário do Seropédia que pelo seu próprio processo de licenciamento ambiental deveria ter desde 2011 um centro de tratamento de chorubo isso não foi feito em 2013 o representante da empresa em ciclos diz o seguinte nós estamos iniciando um processo de estudo para verificar que tipo de resíduo o aterro recebe e então definir a melhor técnica olha o que procura e no processo de licenciamento já previa isso então há uma ilegalidade flagrante dois anos depois o representante da empresa diz com a maior tranquilidade quase que com otimismo que ele está iniciando um processo de estudo mas a questão é simples esse é o ponto que a gente tem que pensar eu acho na construção do nosso programa por que a empresa tem tanta tranquilidade a dizer isso? porque não é só uma empresa privada um governo privado é um processo de flexibilização do licenciamento ambiental de fragmentação proposital de articulações mercadológicas por isso que o representante da empresa confessa uma ilegalidade com uma tranquilidade suprema porque ele não está paralelo ao governo a política que a empresa empreende se dá dentro do modelo que o próprio governo empreende e o que acontece com esse churum? ele sai de seropédica passa por quatro áreas de preservação ambiental pelo entorno da Baía de Guanabara por centros urbanos e para na Ete de Caraí ali em Citerói onde se descobriu recentemente em uma audiência pública que a nossa comissão revisou lá que o tratamento não é feito adequadamente de forma satisfatória e que esse churum é lançado na Baía de Guanabara e que a empresa fatura pelo menos 80 mil reais por dia no final das contas este modelo caótico é um cativo a manutenção deste modelo é uma manutenção lucrativa não dá certo para nós não dá certo para o povo mas estes dados caóticos para nós até certo ponto estão na medida dos operadores deste sistema e aí nós temos que eu acho que uma uma das frentes da CIDO se é possível contribuir é que a gente tem que pensar não só no tratamento adequado do que eu nem gosto de chamar de lixo prefiro chamar de resíduo porque lixo realmente você tem que jogar em algum lugar resíduo não você pode reaproveitar reusar reciclar trabalhar com a logística reversa colocar um processo de inclusão de proteção de formação séria dos catadores e mais aí vem o ecossossianismo no nosso ilusão de mudar a lógica produtiva para descartar produzir descartar algumas coisas então são algumas omisões sabe de um governo que precisa para concluir ser muito mais criterioso no processo de licenciamento ambiental precisa ter um plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos não só para acabar com os lixões mas para ter a capacidade de gerenciar os resíduos sólidos de forma democrática ampla social com a inclusão dos catadores e eu queria terminar alguma coisa que não pode faltar no meu entendimento e eu termino com isso eu acho que esse é o horizonte nós precisamos de uma vez por todas definir o nosso lado e eu entendo que a nossa Rio mais 20 a nossa Rio mais 20 a gente vai sentar na mesa com os predicadores artesanais a gente vai sentar na mesa com os camponeses a gente vai sentar na mesa com os quilombolas com os rimeiros com os desabrigados aquilo que este modelo atual hegemônico ecocida genocida e piocida chama de coisas que ficaram para trás nós vamos recolocar no presente porque é desses lugares e dessas experiências que surge uma subversão ecológica que pode nos levar ao futuro o que deixaram para trás a gente recoloca no presente porque é esse tipo de culturas que pode nos conduzir ao futuro se tem uma coisa que eu já tinha pensado na quinta-feira passada e tenho absoluta certeza agora como é que foi acertada a proposta do pessoal de que ou a pessoa que é o pré-candidato no caso eu tenho que ouvir nesses espaços e não falar tem que aprender nesses espaços tem que incorporar houve um momento aqui que eu absolutamente parei de anotar o que eu vim que estava falando eu falei vou ter que rever a fita já perdi coisa do arco da Sandra do Henrique eu falei assim eu vou acabar com o bloco e não vou terminar o quanto é importante isso que aconteceu aqui agora e que a gente vai abrir para falas ainda para aprofundar ainda mais esse debate eu queria só destacar alguma coisa que eu acho que é uma tentativa de pensar quais são as contribuições fundamentais e como é que a gente precisa recuperar tudo o que foi dito aqui e tentar sistematizar em mais propostas naquilo que não está aqui nesse cadeirinho naquilo que precisa porque se o Eduardo lembra para a gente aqui uma série de questões que tem a ver com a própria questão agrícola do estado do Rio de Janeiro e a apropriação e a questão dos territórios e lembrando inclusive uma questão fundamental que eu acho que até agora não tinha falado em nenhuma conversa sobre a questão das possibilidades do programa de governo sobre a questão da produção de alimentos como é que isso é importante o Código traz para a gente a questão do papel do estado do governo estadual na questão agrária portanto uma preocupação importante para a gente aqui agora como é que a questão da paralisação da reforma agrária não tem responsabilidade apenas do governo federal mas tem também um pé no governo estadual seja na possibilidade de promover a reforma agrária seja na possibilidade de promover aquilo que está em torno da questão da reforma agrária para que a reforma agrária seja uma reforma agrária popular o Alain apresentando para a gente aqui o sentido do modelo de desenvolvimento seus pilares fundamentais e como é que ele se reflete na questão orçamentária a Sandra trazendo para a gente aqui a necessidade de repensar os princípios e pressupostos da própria ideia de modelo de desenvolvimento que está naturalizada e como é que o papel desta campanha do ponto de vista pedagógico de desnaturalizar a ideia de desenvolvimento que certamente estará em todas as outras campanhas como elementos positivos e a gente vai ter que destacar a questão o quanto isso tem de elementos negativos e o Henrique na ideia de resgatar e construir uma perspectiva ecossocialista trazendo exemplos concretos de como é que este modelo de desenvolvimento segrega separa o homem da natureza e na verdade privilegia onde a própria administração desse modelo lucra para uns e exclui expropria segrega expulsa destrói a maioria então eu acho que assim isso é absolutamente fenomenal como é que eu saio só desse início e olha que a gente agora já tem falas importantes de todo mundo de todos e todas que quiserem falar quem é que pode recolher aqui as inscrições porque aí assim ontem a gente vai chamar três pessoas aqui mas da outra vez quando eu comecei a pegar as inscrições foi horrível porque essa lista do pessoal vem lá do Ceará vem aqui hoje conversar com a gente ouvir e falar um pouquinho pra gente aqui bom primeiro boa noite aí a todos e todos vocês quer dizer que está conversando com a nossa semana do Rio de Janeiro também é uma atividade na PUC então aproveitei e tirar um pouquinho mais cedo de conversar é fácil constatar na verdade falando do nosso redor que existe uma crise entre a sociedade e o restante da natureza é essencialmente uma crise metabólica ou seja é uma crise de um desbalanço entre o que entra e o processo produtivo produção dos bens materiais e o que sai e parte do que sai da pessoa como 5 minutos eu queria chamar a atenção de um aspecto que eu agente ou seja tem que ser central aqui no Rio de Janeiro por dois motivos pelos aspectos de impacto e pelo aspecto da produção do gás de efeito não há nenhum rejeito por mais que haja ornamentos químicos metais pesados plásticos etc espalhados hoje no meio ambiente e que a pegada humana seja perceptível nesse aspecto virtualmente do planeta mas não há nenhum rejeito com efeito mais universal mais global do que usado de efeito nós estamos desde 30 de março de 2014 com a atmosfera terrestre contendo mais de 400 partes por milhão de céus isso na verdade representa um retorno a condições climáticas de mais de 3 milhões de anos atrás um clima que em seu estado de equilíbrio os oceanos eram 20 metros mais elevados em que não havia calota polar permanente no Ártico no sério morte o que nós assistimos hoje de uma taxa de degeo aceleradíssimo tanto no Ártico em parte do geomarquico como na taxa de geocontinental mais de abuso são manifestações precisamente da tentativa do planeta de recuperar de mais de 12 trilhões de toneladas estimadas isso envolve topo de montanha da China pré-sal brasileiro areias betulinosas do Canadá estamos falando de uma situação em que a queima completa dessas reservas é suficiente para tornar o planeta Terra em sua larga medida inabitável para a nossa espécie caso todas as reservas fósseis sejam queimadas estamos falando aí de aquecimento global de mais de 12 graus que torna a maior parte do planeta insustentável para a vida humana e aí é uma questão para mim que é fundamental para quando nós pensamos o programa eu acho que essa é a maior diferença fulcral do que nós pensamos ser o pessoal e o que a velha política coloca nós pensamos para muito além da lógica de 4 anos da lógica eleitoral de 2 de 4 anos nós pensamos com visão de classe e de biota nós pensamos na estrutura geástica e nesse sentido nós preferimos falar de Petrópolis de Petrópolis principalmente o Rio de Janeiro com a elevação do nível do mar projetada ao longo desse século com a acidificação oceânica comprometendo fortemente a biota marinha e com a região serrana extremamente vulnerável a amplificação dos eventos severos sim uma atmosfera mais quente é uma atmosfera mais nervosa bem mais do mercado o clima pode ser personificado o clima mais quente é um clima mais nervoso com chuvas mais severas com mais desabamentos e portanto com muito mais impactos sobre os de baixo e essa é uma questão fundamental os impactos na mudança climática estão relativamente longe de serem distribuídos para o mundo eles são voltados principalmente para o andar de baixo para a terceira classe do Titanic se estamos todos na mesma nave no mesmo navio não a primeira classe e a terceira classe não tinham mesmo acesso aos Guadalajos nesse sentido só para a gente fechar no Rio de Janeiro não dá para ficar refém do discurso dos maiores do petróleo é fundamental que mais do que as intervenções anteriores do nosso partido aqui nós tenhamos a clareza disso os combustíveis fósseis são hoje a principal força destrutiva em escala planetária nós não podemos pensar e financiar manchar a educação dos nossos filhos com óleo para o pré-sal muito mais renda do que o pré-sal sabe o que garantiria? desmatar toda a amazônia porque eu só falo no grande campo de história 20 anos de exploração interrumpida disso garantiria mais renda do que tudo o pré-sal mas não a gente sabe que não dá para fazer isso existe muito mais do que um mero valor financeiro econômico por trás o pré-sal vale a mesma coisa apenas a relação é mais sutil só que nós estamos falando aí na nossa casa inteira no nosso planeta então só para realmente encerrar nós precisamos ter uma política voltada para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa e marchar para o abandono dos combustíveis fósseis um planejamento de nova geração de energia a partir da energia solar aliás nada mais interessante do pessoal falar do comunismo solar de colocar painéis fotovoltaicos sobre os téticos da casa de cada morador sendo isso subsidiado e garantido que isso aí vai ser abatido da ponta de energia isso é possível isso é possível hoje já é possível pensar em transporte público gerado movido a partir de energia não fóssil é possível já fazer esse diálogo com o futuro e é isso na verdade que eu acho que a gente tem que fazer com a nossa cidade que eu acho isso é isso não é tá bom ainda temos aqui queria chamar o Sérgio Ricardo para fazer aqui também o informe dele também o companheiro militante é é socialista boa noite a todos e a turma quero agradecer também o convite a oportunidade de estar aqui participando desse debate de altíssimo nível acho que as falas elas se complementaram basicamente o que eu queria destacar é o seguinte com a reflexão em termos de contribuição para o programa de governo é primeiro é que é esse modelo econômico dos mega empreendimentos fascistas acho que é uma questão que você poderia explorar ele não foi definido pela classe política fluminense na verdade ele em 1996 vocês podem fazer uma pesquisa na internet acho que vai identificar isso houve um grande encontro no teatro municipal promovido organizado e financiado pela FIRJAM não é à toa que nós estamos debatendo aqui o documento principal é o que chamar desafio é empresarial aí da FIRJAM e quase todas todos os candidatos ao governo do estado e ao senado do Rio de Janeiro assinaram a adesão a um documento que foi produzido pela FIRJAM então ele não é uma elaboração política a classe política fluminense ela vem aderindo ao modelo que foi projeto de desenvolvimento um modelo que foi projetado programado difundido pela FIRJAM e esse modelo é o que foi colocado aqui ele dividiu em janeiro os chamados pólos de desenvolvimento acho que requer analisar essa questão dos pólos de desenvolvimento primeiro porque é aquela velha história o capitalismo brasileiro está sempre 100 anos atrasado em média então esse modelo já conhecido do passado tem algumas características primeiro produtor de desigualdade social ou de iniquidade foi colocado aqui no nosso caso aqui o principal impacto é sobre as populações mais pobres mas principalmente sobre as populações tradicionais eu queria destacar nesse modelo duas questões uma a questão dos mega eventos da cidade de janeiro milhares de remoções o modelo a consolidação de um modelo rodovialista a cidade não há novidade nenhuma as trans na verdade não entrou nenhum grupo empresarial novo a cidade foi dividida entre o cartel de empresas que já operam aqui há pelo menos 40 anos e consolidou é um grande atraso porque o janeiro e o mundo todo o mundo está discutindo a questão das cidades sustentáveis cidades verdes uma cidade mais democrática no janeiro pelo contrário retrocedeu resolveu consolidar um modelo rodovialista essa é uma questão e a segunda no litoral nós temos no litoral fluminense além do mega empreendimento uma privatização dos ecossistemas principalmente da rexiga com a construção dos resortes são resortes estrangeiros que estão tentando entrar em maricá então estão tentando entrar no litoral fluminense em Cabo Fio em Arraão do Cabo destruindo ecossistema bastante importante principalmente expulsando as populações tradicionais eu acho que essa é uma questão que precisa se destacar você falou que tem dois minutos só quero colocar um tinha várias coisas aqui para levantar mas eu queria ter a oportunidade de falar de duas coisas o Rio de Janeiro é um dos poucos estados do país que até hoje não fez o que se chama zoneamento ecológico ecolônico que não é nada revolucionário mas minimamente onde isso foi feito houve uma pactuação com a sociedade do uso do território e da proteção dos bens o que aconteceu em relação a isso aqui no Rio de Janeiro nós temos um território que foi entregue ao capital e ponto final e quem vive do território quem precisa produzir quem precisa os municípios eles ficaram fora desse negócio a ponto dos bebe empreendimento não gerarem uma coisa elementar na economia que são os tágios dos encadeamentos econômicos não se forma no entorno do bebe empreendimento nenhuma cadeia produtiva então o discurso de que vai gerar emprego é falso é uma chantagem porque no final de tudo vários aqui colocaram uma TKCSA que gera ou o Comperge que na fase que eu chamo de abrir buraco gera 30 mil empregos quando entra em operação isso se reduz a menos de 10% e há documentos que comprovam essa questão essa é uma questão que eu queria levantar e a última para finalizar desculpe estender o tempo é a questão da falsa essa crise que eu acho que é um tema que você vai ser provocado a debater a questão da crise entre o Rio e São Paulo em relação ao abastecimento do povo eu não vou aprofundar sobre isso não só quero dizer para vocês o que o Estado do Rio de Janeiro a meu ver esse é o principal questão socioambiental do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um Estado que vive uma profunda vulnerabilidade do seu abastecimento público não é à toa que foi levantada aqui a questão do aquífero piramema onde o Rio de Janeiro está enterrando a cidade a capital 10 mil toneladas de risco no único reservatório que tem além do Guandu o Guandu é uma ficção sem a água do Pará do Sul o Guandu é um filete de água e não é à toa que do outro lado da Bahia o leste da Bahia terra de Renatinho Flávio Henrique muitos companheiros estão aqui estamos hoje vivenciando o debate da barragem de Comperge que tivemos agora na última semana após muitos protestos muita mobilização dos movimentos sociais do Mave dos agricultores uma vitória parcial que é o governo do estado admitir que está desgastado da região e resolveu recuar foi publicado quinta-feira no Diário Oficial uma suspensão temporária do licenciamento ambiental então eu quero dizer para vocês que o problema mais grave do Rio de Janeiro que tem a ver com a questão econômica e a questão da desigualdade é a questão hídrica por quê? porque o mega-empreendimento eles não priorizam o uso domiciliar então Zona Oeste Baixada São Gonçalo região metropolitana que hoje tem falta d'água tem que se identificar com o modelo do mega-empreendimento eu estou atualmente há três meses alguns companheiros aqui sabem lá na vice-liderança do pessoal na LERJ a convite do deputado Paulo Ramos estamos lá ajudando a bancada a debater os temas levar informação trocar informação a mobilizar também e quero me colocar aqui completamente à disposição esse é o projeto que eu acredito não vejo outro caminho no Brasil eu acho que o pessoal é um partido necessário e eu tenho certeza que essa sua essa campanha vai ser uma campanha importante para você desmascarar além de afirmar um outro projeto econômico que foi discutido aqui mas também desmascarar essa farsa da economia verde do qual o Rio de Janeiro a partir da Rio Mais 20 se transformou no principal laboratório Oi pessoal boa noite sou militante na região do Zona Oeste onde há mais de um ano a gente trava a luta contra o projeto do campo de golfe que é um projeto que sobre o contexto da Olimpíada sobre o contexto da Olimpíada está sendo construído o campo de golfe numa área de preservação ambiental de Mata Atlântica e enfim o projeto passa por toda uma legislação de proteção ambiental a favor das empreiteiras a favor da especulação imobiliária é mais de um milhão de metros quadrados devastados aproximadamente a área do bairro do Neblom e tudo isso está articulado com um projeto de cidade que a gente sabe muito bem a quem serve enfim há mais de um ano nós do lado do Zona Oeste entramos com uma representação no Ministério Público e de lá para cá quatro funcionários públicos que se mostraram favoráveis à nossa luta foram exonerados de seus cargos na Secretaria do Rio Ambiente a gente conseguiu nesse tempo todo um parecer favorável da GAT do GAT e nas últimas semanas a gente não só está entrando com o processo de federalizar a nossa luta porque a lei de proteção à Mata Atlântica é uma lei federal com o mandato do Xicolecá como também conseguimos outro como é que chama um embargo temporário de dez dias por parte do Gaema então a gente está passando por um momento muito crítico da nossa luta lá na Zona Oeste que a gente precisa de vocês para fortalecer a gente porque para transformar esse embargo temporário num embargo definitivo justamente mais que isso lembrar que quando o primeiro Cabral chegou aqui em 1500 os índios protestaram tiveram o mesmo tratamento que o segundo Cabral está dando para a gente que está protestando agora mas é bom já que eu estava escrevendo aproveitei para passar o volume que eu vou ter em primeiro eu queria falar uma questão sobre os atravessamentos alguns atravessamentos dessa tanto do modelo de desenvolvimento quanto da questão ambiental a primeira parte é uma que eu acho que eu já falei alguns já conhecem essa fala você também quando a gente fala em modelo de desenvolvimento e a gente fala em opressões específicas por exemplo contra LGBT negros, negros, negros e mulheres é difícil a gente fazer esse link mas a experiência do Rio de Janeiro dá para fazer esse link perfeitamente há três anos eu coloquei essa questão para o Alan do desaparecimento e dos assassinatos de população trans na área da Praça Mauá e da Lapa justamente onde estão acontecendo os primeiros investimentos em especial ali na área do Porto que era um lugar tradicional da prostituição em especial das mulheres trans e travestis e o aumento significativo dos assassinatos e dos desaparecimentos segundo as denúncias da época muitas vezes feitos por policiais e milicianos a limpeza que estava sendo feita a higienização que estava sendo feita começa com a população LGBT e a parte mais vulnerável da população LGBT que são as mulheres trans e travestis que estão na prostituição a outra coisa e aí falar um pouco mais sobre a questão das mulheres é falar dos lixões o link trouxe a questão dos lixões nos lixões do Rio de Janeiro por exemplo aliás tem quase todos você tem quatro áreas de tratamento que são diferentes para quem vive do lixão famílias inteiras a sua grande maioria tendo mulheres como o arrumo das famílias mas as famílias inteiras as mulheres e as crianças trabalham nos lixões o índice de estúpulos nos lixões é absurdo de violência contra a mulher é absurdo e tem um outro índice que acontece por exemplo o quilo de garrafa PET que é recolhido quando um homem vai vender para o atravessador porque funciona as cooperativas acabam funcionando com atravessadoras o cara vende um quilo de garrafa PET por 70 centavos quando é uma mulher que vende ela vende por 30 esse preço é tabelado nos lixões do de todo o país no Rio de Janeiro também então há um aumento uma ampliação da opressão das mulheres justamente nessas contas mais vulneráveis da sociedade que são geradas justamente pela má gestão para nós e boa gestão para eles dos de onde não parar os nossos resíduos da nossa produção de lixo isso que normalmente passa ao ar de todas as discussões é importante que a gente colocasse esses atravessamentos aí na hora de apresentar nosso programa Boa noite camaradas primeiro só ressaltar uma coisa que eu sempre falo que eu acho que a gente tem que abandonar o termo desenvolvimento e eu acho que ele diz muito da questão da fragmentação e da ruptura ou da precarização da relação de tabel com a natureza e começar a usar a palavra envolvimento eu queria trazer uma contribuição no sentido do licenciamento ambiental já foi bem apontado aqui a gente precisa rediscutir o licenciamento ambiental o licenciamento ambiental nos últimos quatro anos um pouco mais talvez passou pelo processo de descentralização que teve o seu momento ao auge agora com o novo código florestal o código florestal foi destruído do congresso federal delegando competência para os municípios enfim para os entes federais quando a gente fala no estado do Rio de Janeiro e a gente vai observar o que significa o licenciamento ambiental nos municípios no interior do estado a gente vai verificar que na verdade o licenciamento ambiental não é nada mais do que mero cumprir de uma burocracia para legitimar todo e qualquer investimento todo e qualquer processo de degradação existe hoje mais na política ambiental e na política e nos processos de licenciamento ambiental a possibilidade de você dizer não isso aqui não dá para fazer isso aqui não vai acontecer nos municípios o que a gente observa é a formação de verdadeiras máquinas de licenciamento ambiental centenas de empresas surgiram a maioria delas ligadas inclusive secretários de meio ambiente então assim eu observo em vários municípios a real Cabo das Ostras Macaé Duque de Caxias os municípios primeiros a implementar licenciamento onde eu tive alguma experiência todos eles se tornaram uma grande marca burocrática emissora de papel enfim os corpos técnicos dessa e aí tem o convênio na INEA municípios e tal que prevê que tem que ter fiscalização o corpo técnico legislação própria no município mas isso tudo se resume na verdade em uma grande burocracia não existe a possibilidade de você negar as licenças ambientais então acho que a gente precisa discutir isso um outro elemento também que eu queria trazer é a questão da destruição dos órgãos do Estado dos órgãos de regulação dos órgãos de fiscalização você observa é um órgão federal mas assim o CGPEG que é a coordenadoria geral de petróleo e gás que é responsável por todo o licenciamento ambiental fiscalização educação ambiental na bacia de campos pelo menos há dois anos atrás não tenho contato de algum tempo mas é um órgão de extrema importância que tinha cinco funcionários Bom, só nesse debate eu lembrei de uma passagem do Marx que ele fala que o consumo é também imediatamente produção da mesma forma que na natureza o consumo dos elementos e das substâncias químicas é produção da planta então da planta eu já lembro que eu acho que tem que colocar nesse debate a maconha inclusive hoje o PIB na Itália vai se discutir que tem que colocar no PIB toda essa essência essa economia ilegal mas eu acho o seguinte eu acho que a transformação de tudo que a gente vai estar colocando aqui ela só vai existir se uma emancipação e a consciência dos trabalhadores que hoje acho que a gente está num capitalismo hoje que onde na realidade os trabalhadores que eram escravizados nas fábricas nas escolas nessas instituições hoje em dia a escravizão ela está na cidade como um todo e ela e a escravizão ela está diretamente relacionada à vida a vida então a esquerda ela tem que observar hoje que aquele capitalismo industrial que ainda existe mas o capitalismo hoje acumula mais opressão e a libertação e a emancipação dos trabalhadores na realidade é a emancipação de toda a cidade quando o Alain colocou 15 bilhões 15 bilhões da segurança pública é uma demonstração que na realidade todos nós somos prisioneiros desse desenvolvimento desse ambiente e desse modelo de vida e mostrar para as pessoas o seguinte que a vida que o capitalismo dá para elas é a seguinte ela acordar 5 horas da madrugada ficar 2 horas dentro de um caixote que é o ônibus 2 horas dentro de um caixote trabalhar 8 horas por dia e meia hora do almoço o almoço e as marcas o estejão macarrão e pão e pão com a teia de manhã então que na realidade esse modelo capitalista de vida ele nós somos prisioneiros desse modelo então as pessoas tem que ter consciência que essa vida desse capitalismo nas cidades que eles estão colocando essa vida é a sua própria prisão é a sua própria prisão e a própria destruição até do planeta e isso só vai se reverter quando as pessoas tiverem consciência de que a vida essa vida é uma merda é uma merda é um escravo como falou tudo é proibido o modelo de vida é o casamento monogâmico hipócrita e cretivo então até a luta todas as lutas contra tudo esse proibicionismo todo está aí então a gente acha que tem que colocar essa discussão riquíssima na vida das pessoas porque assim é que essas pessoas vão poder ter consciência da sua própria escravidão e assim poder lutar pela sua concentração pela sua liberdade acho que essa é o seguinte só terminando assim nós temos que chegar é pra fazer a revolução agora como vai ser não sei mas a gente tem que fazer a revolução de todo esse modelo credito que ele vai ter graças a Deus arraso vindos v astos v ост